Negócio do... Como é que chama? Negócio do... Da promoção nossa lá, saiu no boletim Não, eu sento o Antônio Não, o imócio entra lá, deixa de onda Não, velho, não vou mostrar não Qual o parceiro dele, eu não vou mostrar Entra na intranet normal Caramba, gente, botou o pé, gente Você precisa...